Já diz o ditado que quem não tem cão caça com gato. E Sérgio Nogueira leva-o bem à letra. O Renault Clio com que corre no Campeonato de Portugal de Montanha ou o Citroën Saxo a que teve de recorrer para a prova de Mursa estão longe de acompanhar o andamento dos adversários. Nada que preocupe o piloto de Braga, que alinha a partida das provas com toda a motivação. É o me divertir ao máximo e tentar fazer o meu melhor a cada subida, melhorando e olhando para os outros adversários que não estão tanto à minha altura. Para lutar pelas vitórias na Divisão 3, era necessário um carro mais competitivo. Talvez no TCR, era o que eu escolhi. Acho um carro engraçado, é um carro super largo e onde acho que aquilo é importante na parte de curvas de traçados, ele é largo e segura-se muito bem. Depois há de ter os cavalos dentro do motor para puxá-lo para a frente. De resto, a presença no Campeonato de Montanha JC Group é uma certeza por tudo o que o envolve. Eu acho que isto vai um bocado mais da amizade que existe entre todos os pilotos e vimos passar um fim de semana diferente, através, claro, da competição, mas vimos, acho que vimos todos nos divertir a cada terra de cada prova que existe. Para Sérgio Nogueira, o principal é lutar contra o cronómetro, para fazer os melhores tempos a cada subida. Uma forma de dar espetáculo a quem assiste às provas.